Marcelo, a boa, hein? Vamos lá! Aconhecer, só não me diga meu amor pra deixar de te amar Falando assim parece fácil tirar você do coração Se você quiser eu digo sim, mas se eu te pedir você diz não Fico perdido no seu mundo, querendo achar você Não te esqueço por um segundo amor, você tem que entender Que sem você do meu lado o meu mundo vai acabar Que eu te amo, isso é fato, o resto é boato, a nossa hora ainda vai chegar Diga a chuva pra parar de chover, diga ao vento pra parar de nos soprar Fala pro sol pra nunca mais amanhecer Só não me diga meu amor pra deixar de te amar Fico perdido no seu mundo Fico perdido no seu mundo Querendo achar você, querendo achar você Não te esqueço por um segundo amor, você tem que entender Que sem você do meu lado o meu mundo vai acabar Que eu te amo, que eu te amo, isso é fato, o resto é boato, a nossa hora ainda vai chegar Diga a chuva pra parar de chover, diga ao vento pra parar de nos soprar Fala pro sol pra nunca mais amanhecer Só não me diga meu amor pra deixar de te amar Diga a chuva pra parar de chover, diga ao vento pra parar de nos soprar Fala pro sol pra nunca mais amanhecer Só não me diga meu amor pra deixar de te amar Fala pro sol pra nunca mais amanhecer Fala pro sol pra nunca mais amanhecer Fala pro sol pra nunca mais amanhecer Obrigado.